Salve, salve galerinha do canal, Raph Stark aqui Bem galerinha, hoje eu vou estar ensinando a vocês como estar colocando o pódio aí no level máximo de uma maneira bem fácil, bem rápida, então vamos lá Primeiro galera, a gente vem aqui em missões a gente vem aqui na última missão aqui do lado esquerdo e pra gente estar evoluindo o pódio galera, a gente tem que completar essa missão com SIGNOCAUTS em Sun Drive City e Miami Dome isso aí são dois mapas, tá galera, eles vão estar aparecendo aí agora pra vocês Beleza galera, a gente tem que fazer a eliminação nesses dois mapas então que forma que a gente vai estar fazendo isso agora galera a gente vai vir aqui nessa chavinha aqui, você aperta o seu touch né vem aqui na chavinha, vem em configurações do sistema e ativa o seu cosplay galera isso aqui vai facilitar bastante, as partidas vão ficar bem mais rápidas e agora galera, a gente entra aqui em modo livre aqui você escolhe uma lenda que você joga muito bem, uma lenda que você vai fazer muitas eliminações eu no meu caso aqui eu vou escolher a princesa Jujuba e você vai entrar normal na partida aí quando tiver entrando na partida galera, você vai observar o mapa que você caiu aqui no meu caso não foi nenhum daqueles dois então quando não for galera, você sai da partida e já volta aqui e tenta entrar de novo você vai fazendo isso galera, até cair naqueles dois mapas na hora que cair neles, vocês vão e fazem a eliminação acabou? só tenta de novo, até cair neles aí você vai somando as eliminações que você vai fazer só naquele mapa e aí já vão fazendo o progresso do pódio essa aí é uma maneira bem rápida tá galera? bem fácil você tá fazendo e eu fiz esse método aí galera eu não demorei nem duas horas pra tá pegando o pódio aí no level máximo essa aí é a dica de hoje, espero que ajude vocês então é isso galera, quem gostou já deixa o like se inscreve no canal e tamo junto valeu e fui!